E o nosso decore não para, agora nós estamos numa videochamada com a diretora Cleide Salgado da Florença Color Mix, cada uma na sua casa, mas juntas né Cleide, tá boa querida? Tudo bem Lelinha, tudo bem Lelinha, é um prazer falar com você aqui, nós duas aqui em home office como a maioria da população brasileira né? É isso mesmo, até porque eu acho em outras matérias aqui Cleide, eu até comentei sobre isso é interessante como a gente vai se redescobrindo e descobrindo novas maneiras de trabalhar inclusive Exatamente Lelinha, a gente aproveita esse tempo de reflexão né, que você acaba ficando mais tempo com imersão mesmo junto com a família, para você refletir novas formas de trabalho, como você pode adequar todo esse problema que está acontecendo recentemente nas empresas. Os maiores especialistas né, do mercado e do mundo, nesse momento está todo mundo focado nisso então com certeza vai gerar novas oportunidades para todo mercado né, e quem realmente conseguir sair desse momento de uma forma firme, de uma forma que você consiga sustentar pelo menos o seu negócio vai sair mais forte, vai aprender muito com o que está acontecendo, nós por exemplo, a gente está home office toda a minha equipe está home office, mas a gente está fazendo os atendimentos, dando todo o suporte com a qualidade para os nossos clientes, com os profissionais de arquitetura, online né, para não parar os projetos para não parar a obra né, dos clientes nossos, e isso é importante, e eu estou tendo muita consulta online de produtos as pessoas estão aproveitando Lelinha, com o celular na mão agora, o mercado digital assim, está super aquecido está todo mundo aproveitando esse momento, ficando a maioria do tempo no celular, então eles acabam por exemplo no meu mercado, pesquisando de produtos, se ele está construindo, ele já começa a pesquisar, consultar a gente disponibilizou todas as nossas redes sociais, a gente disponibilizou o whatsapp para consultas mandar um projeto pelo e-mail, para a gente começar a fazer as especificações, tanto para os profissionais profissionais como para o consumidor final, nós lançamos as promoções em porcelanato né, que semana passada a gente passou, e nós como nós continuamos com a promoção, vai ter reprise agora essa semana também, e é uma oportunidade né, do consumidor comprar agora para uma venda futura, para uma entrega futura, num preço menor, então assim, é, essas oportunidades vão acontecer muito, então as pessoas têm que estar ligadas nessas oportunidades nesse momento. E o fato de vocês continuarem, por exemplo, com a grande promoção que você soltou na semana passada, é um excelente momento para quem está aí programando a obra. Sim, nem só para quem está programando viu Lelinha, essas compras, eu falo que é compras express, porque tem clientes que às vezes precisam 10 metros, 5 metros, 20 metros, a gente está conseguindo fazer as entregas, tá, dentro dos padrões né, que de saúde, nós também estamos fazendo agendamento na loja, tá, é um atendimento personalizado, é, cliente por cliente, para realmente, é, com essa preocupação né, da propagação do vírus, então a gente está usando máscara na hora do atendimento, álcool gel, a limpeza, então se o cliente também, ele precisar desse atendimento, é só entrar lá nas nossas redes sociais, nos nossos, no nosso Instagram, e fazer o agendamento que, que a gente está assim, fazendo de tudo para ajudar o cliente nesse momento. Que legal minha querida, amei estar com você, mesmo de longe, mas ter a sua energia aqui perto, parabéns pelo trabalho, pela criatividade de se manter aí, trabalhando, em contato com os clientes, mesmo nesse momento de isolamento social, você está de parabéns, e agora nós vamos então reprisar a nossa matéria da semana passada? Isso mesmo, Lelinha, pode reprisar, a matéria está bem bacana, e a promoção está imperdível. É isso mesmo, e o pessoal que quiser entrar em contato, entre em contato através do Instagram, e tem algum WhatsApp? WhatsApp é o 99221-7897, vai falar diretamente comigo. Ah que legal, que oportunidade boa! Querida, muito obrigada, obrigada pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente, e parabéns pelo grande trabalho que você vem fazendo com a Florença Color Mix. Obrigada a você, Lelinha, e a todos aí, muita saúde, né, é o que desejamos nesse momento, e muita força aí, acredito sempre em Deus, que tudo vai dar certo, vai passar. Obrigada, gente! É isso mesmo, querida, beijo grande, e agora nós continuamos com a nossa matéria da Florença Color Mix, numa reprise muito bacana, de uma oportunidade excelente. Decore na Florença Color Mix, em Ribeirão Preto, pra falar hoje de porcelanatos, com a diretora Cleide Salgado. Cleide, o porcelanato, nós poderíamos dizer que é aquela peça que entra em qualquer ambiente do projeto? Isso mesmo, Lelinha, o porcelanato, ele entra em qualquer ambiente, desde o piso, ou ele pode ser um revestimento de parede, ele entra na fachada, ele entra numa sauna, e hoje o porcelanato, ele tem uma gama muito grande, tanto de formato, de texturas, a tecnologia ajudou muito, né, a construir esse produto. A gente nota, por exemplo, aqui mesmo na Florença Color Mix, que vocês têm aqui uma gama enorme de porcelanatos, tanto em texturas, como você falou, como em tamanhos. Existem tamanhos grandes. É, hoje os grandes formatos estão bastante em alta, é uma tendência muito grande também, né, você utilizar os grandes formatos, mas o mais importante hoje, quando você escolhe um porcelanato, é a qualidade desse produto, né, hoje a tecnologia ajudou muito a produzir o porcelanato, a ter um porcelanato de mais qualidade, sem absorção, né, que o porcelanato, ele, quando você pega um porcelanato polido, você tem que ver bastante a qualidade dele por causa do manchamento, as pessoas acham que às vezes o porcelanato polido pode manchar, ele vai manchar se realmente chegar alguma coisa química, alguma coisa que vai afetar realmente a superfície do produto, mas ele é um produto excelente, fácil de cuidar, tá, a manutenção do porcelanato é muito fácil, você pega um porcelanato, você coloca numa área externa, você pode lavar com a VAP, você não vai ter problema nenhum. Desde que você compra um produto realmente de qualidade, o porcelanato, ele facilita muito no projeto, mesmo porque também ele entra como um produto decorativo também, né, O porcelanato, além da sua função, né, do revestimento, ele também entra na decoração por tudo hoje que você consegue fazer na textura do porcelanato, você consegue estampar vários formatos. Hoje os marmorizados ficam lindos. Além de tudo isso, ele tem a indicação certa, então quando você vai buscar, né, esse produto porcelanato pra você colocar no seu projeto, tem que também saber o lugar indicado, você não vai colocar um porcelanato acetinado, por exemplo, numa área externa, tá, ele precisa ser um porcelanato com ABS ou hard, como algumas pessoas conhecem, né, porque na área molhada ele não pode escorregar. E aqui na Florença, Color Mix, quando o cliente chega, a gente tem essa preocupação do projeto, tanto com o profissional, né, de arquitetura, que chega especificando o produto, tanto como o cliente consumidor final, pra fazer essa indicação pra ele, pra saber exatamente quais são os lugares corretos no projeto pra colocar o porcelanato correto. Olha isso, então fica a dica aí pra você, o segredo é ser bem orientado, comprar o porcelanato pro lugar certo. É isso mesmo, Lelinha, tanto na parte técnica, como também na parte decorativa. E nós agora, depois da revestir, a gente tá com uma promoção, tá, de um porcelanato maravilhoso, um lançamento, que é um tamanho 1,20 por 60, polido, tá, marmorizado. Ele remete ao mármore Capraia, dos Alpes Apuanos da Itália. Tá num preço excepcional, gente, R$ 89,90, com uma qualidade excelente, que vai deixar o ambiente maravilhoso. E temos uma oportunidade na loja, de um porcelanato 60 por 60, que tá R$ 49,90. Ele é um porcelanato acetinado, tem no tom de concreto, que hoje o pessoal gosta muito desse tom de concreto, tanto no bege quanto no cinza, que tá lindíssimo, uma qualidade excelente, que você consegue colocar ele na casa toda, inclusive numa área gourmet, né, que você precisa ir de um alto tráfego, por R$ 49,90, gente, vem pra cá. R$ 49,90